Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina, sou colega médica, sou cirurgiã plástica no interior de São Paulo e eu fui aluna da Clara, do Descomplique Seu Consultório, em janeiro de 2020. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dos meus resultados depois do curso. Na verdade, eu continuo sendo aluna da Clara, porque depois que a gente conhece, a gente até tem dificuldade de deixar isso pra lá, né? Porque cada vez, cada live nova, cada post, a gente continua aprendendo, né? Então, isso vai, quanto mais você ouve sobre o mesmo assunto, quanto mais você pratica, mais aquilo vai sendo orgânico, né? Você não precisa de muito esforço pra fazer aquilo acontecer. Então, a Clara coloca muito sobre metas, né? E eu nunca tinha trabalhado com metas, eu não sabia nem quanto eu tinha de faturamento, não sabia nem quanto era o meu custo fixo. Essa é uma parte chata do curso, porque você fica até com uma certa dificuldade de manter o consultório, na hora que você vai dar o tanto que aquilo custa, né? Mas eu acho que é super importante pra abrir nossos olhos e pra gente saber que, por hora, a gente tem, sim, um custo fixo. E pra gente saber que esse custo fixo, ele acaba naturalmente sendo embutido nos nossos lucros, né? Então, que isso é importante pra gente fazer a nossa tabela de preço racional, de acordo com aquilo que a gente realmente quer ter de lucro, e de acordo com aquilo que a gente tem de custo pra fazer qualquer coisa que a gente faça no consultório, ou, no meu caso, no centro cirúrgico, tá? Então, essas aulas, por exemplo, de custo fixo foram muito importantes, de precificação extremamente importante. A gente vai fazendo tudo errado ao longo do tempo, a gente vai perguntando pra um, pro outro, quanto que cobra. Então, a gente fazer o nosso preço de acordo com a nossa realidade fez a diferença também pra mim. Eu refiz toda a minha tabela de preços baseada no que a Clara foi ensinando pra gente. E a gente entrou um ano, né, animado em janeiro, mas aí já veio a pandemia em março, e as coisas ficaram um pouco realmente difíceis no consultório. Mas o que eu fiquei muito feliz é que nesse período eu pude me organizar, pude estudar, pude conhecer melhor que o consultório era um negócio, pude entender como isso gera renda pra outras famílias, como a gente tem uma responsabilidade maior do que a gente imagina que a gente tenha. Então, o curso me abriu muito a mentalidade em relação a isso também. Entre você saber da sua responsabilidade, você realmente ver aquilo em dados, aquilo em tabela de Excel que ela dá prontinho pra gente, fez toda a diferença no nosso entendimento de ser um negócio consultório também, né? Além disso, falando um pouquinho de marketing, eu acho que ela fala muito da gente ter o nosso jeito, né? Ninguém tem o nosso jeito. Então, que a gente realmente tem que saber qual que é o nosso diferencial pra gente adicionar valor ao nosso dia a dia e ao trabalho que a gente faz. E falando especificamente algo mais, assim, concreto, né? Quando as coisas melhoraram, perto de maio, junho, o consultório já começou a voltar um pouquinho ao normal e a partir de julho eu comecei a trabalhar com metas com as meninas aqui no consultório. Eu tenho duas funcionárias, então a gente introduziu esse conceito, a gente já vinha introduzindo isso ao longo da pandemia, porque quando eu tava fazendo o curso com a Clara, mas a gente colocou isso em prática a partir de julho. E a partir de julho eu vi realmente o nosso negócio crescer aqui no consultório, porque você percebe que há um estímulo realmente pro funcionário quando ele é remunerado de acordo com o que ele tá trabalhando, né? Então, só pra vocês saberem, assim, questão de metas, né? Todos os meses a gente acabou, quase todos a partir de julho, a gente acabou batendo a meta. Só no mês de novembro, que o meu faturamento no mês do ano anterior tinha sido muito expressivo, então a gente não conseguiu chegar, mas julho, agosto, setembro, outubro e dezembro a gente bateu meta. No mês de julho a gente cresceu 38%, agosto 54%, setembro 135%, outubro 45%, novembro a gente caiu 23% e dezembro a gente cresceu 51%. Então, se eu for pegar uma média dos últimos seis meses, em média a gente cresceu 50% nos últimos seis meses. Claro que se eu for pegar desde fevereiro, março, abril, maio e junho, o faturamento foi muito ruim, a gente ficou de portas fechadas, né? Então, se a gente for pegar o ano todo, a gente cresceu 15%. Mas se a gente pegar de junho pra frente, foi, eu acho que, um número muito expressivo, né? Você conseguir crescer 50% pra mim foi uma vitória, né? A cada meta que a gente batia, a cada mês eu mandava um recadinho pra Clara e falava batia meta, batia meta 1, batia meta 2, teve mês que a gente bateu meta 3, né? Então, isso foi muito desafiador pra gente, esse novo conceito, trabalhar dessa forma que a gente nunca tinha trabalhado. E você saber qual que é o seu papel, onde você tá também é onde você quer chegar. Você pode fazer um planejamento financeiro, né? Ou eu quero trabalhar mais tantos anos, ganhando tanto por mês, eu vou conseguir trabalhar quanto? Então, isso deixa o nosso norte mais claro, né? Isso deixa o nosso plano de carreira mais visível. Então, eu acho que isso foi, assim, um divisor de águas pra mim, né? Eu demorei 10 anos, eu já tinha 10 anos de formada quando eu comecei a fazer o curso da Clara. Então, eu não acho que a gente precise demorar 10 anos pra aprender a gerenciar o consultório. Então, eu espero que ela continue ainda ajudando muitos colegas, né? Nessa parte de gestão, que a gente nasce pra medicina, mas não nasce pra gestão, né? Pelo menos quando a gente escolhe a área da saúde. Então, eu espero também, com esse meu depoimento, ajudar vocês a se animarem a fazer o curso. Não é qualquer curso, não é mais um curso. Realmente, eu sou fã e eu recomendo, assim, de olhos fechados, tá bom? Espero ter ajudado vocês um pouquinho por aqui. Até! Tchau! Tchau! Tchau!